O Pedrão, aquele abraço, chega junto o menino! O que você está fazendo? O coração não é aí, pofão! O coração é seu! Claro que não! É mesmo isso! Claro que não tem o dor de pressão! Boca a boca! Rapaz, seu pobre, não é aí! Ai, ai, ai! Rapaz, deixa a boca nessa unida para a sua boca! Mas aonde você for botar a boca? É uma boca podre demais! Vou pegar uma daqui! Enquanto isso, eu vou fazer um vencimento nisso! Opa! 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 Eu sinto saudade de pilotar essa máquina! Opa! 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 Pompom, vou decumindar o Guilherme da bomba com você. E esse é o carro ponta na Crafóga. Quem entrou com a Crafóga, que acorda e foi organizado. E o Fofão vai dar um passeio nela. Eu tenho um panorâmico de recorto. Mas eu passei um panorâmico com o táxi maluco do Fofão da Rua Champions. Eita aí, Henrique! 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 Pai da manhã! Pai da manhã! Pai da manhã! Pai da manhã! Vem pra cá, Henrique! Que vem pra cá, Henrique! Pera aqui, pera aqui! Vou prestar a manhã! Tudo bem, Henrique! Que chega com todo o seu charme, com a sua elegência! A excuberância! A excuberância da mulher paranaense, da mulher paranaense, brasileiros, os faleceros, o mistério, que chega para andar e dá sua última volta, e dá sua última volta, em uma vez esse ano, seja bem-vindo a galera desse ano, 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 ano! Há Rуюas e Há Mães e Há Ligões, os meninos de fora, Cumprimenta a galera aqui. O que é isso? Por favor. Depois a gente... Agora a gente se prepara. Por favor. Tem um pedaço de laço para nós. Eu queria lembrar para ela que dentro do carro tem os ovos e tem os picos. Por favor, não quebra os ovos, mas tem os picos. Já ouviu o recado para não quebrar os ovos e nem machucar o campo. O que é isso? Galera, da cidade de Norte, onde vai ter os ovos e também de cerca a 10, não vai. E olha o que foi, pofão. O que está acontecendo, pofão? O trem não quer pegar. E esse motorista, hein, pofão? Vai machucar a criança. É uma criancinha. Pofão! Vai lá vocês! Tudo bem, pofão? Tudo pronto, a máquina acionada, preparada. Eu vou dar um passeio romântico, vou tentar brincar no pé de cima, né? Eu vou falar que vou fazer uma calça para a duxada para o meu tesouro. 21 dias que eu venho para ela, hein? Eu venho aqui na minha live, beleza? Ei, o senhor vai querer que eu te falo. Vamos ver. Vamos ver o que é bom a noite que é para ele, já tinha. É um momento que é louro. É um momento que o cowboy olha a canoa, 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 a canoa. Os dois, naquela agonia, pelo mundo da canoa, a canoa. Aí chega o outro cowboy, o outro copino, que vai nesse momento detonar. Tudo bem, pofão? Cadê o grito da galera? 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 Cadê o grito Salva de Palmas, essa linda menina da Cidade de Tia Norte, a Salva de Palmas. É, pô, e agora você pode pegar uma calça da Buzo, uma camisa da Buzo para a era de presente, que essa foi verajosa e merece uma gripe de campeões. Calça da Buzo para ela. Calcinha da Sublime e calça da Buzo. E amanhã o Marcos Vinícius vai andar lá em cima da cadeirinha, né Marcos? Falou em cima, Salva de Palmas, equipe! Vai, pô, pô! A equipe já dá de gol banho, calçando o meu amigo, Na parte, a marca original do Calvão. O time não passa em sequência, vem caminhando por esse momento, vem a questão de... Já está seando, ele vem lá até em Carraíba também. Acerco vem lá na cidade, saindo do mês de setembro.